Estamos de volta com o programa da comunidade. Eu tenho uma dica para dar para você. Ano novo, vida nova. E não adianta ficar aí reclamando do passado não, viu? O ano começou e está na hora de você melhorar de vida e realizar o seu sonho de ter uma motocicleta Honda. A hora é agora. Veja como é simples realizar esse seu sonho. Com o consórcio Honda, é muito fácil e barato comprar sua moto Honda com parcelas que cabem no seu bolso. Olha só, CG150 Titan ESD a partir de R$ 161 mensais. CG150 Fan ESDI a partir de R$ 148 mensais. E tem mais vantagens. Fazendo seu consórcio Honda este mês, você ganha na hora. Vem cá, Carlinhos. Essa linda camiseta aqui. Olha só que linda. Invista. Vai, Carlinhos. Vai, Carlinhos. Tá bom. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil e entrega mais de 35 mil motos todos os meses. A próxima pode ser a sua. Vá correndo a uma concessionária Honda. Não perca tempo e faça já o seu consórcio Honda. 11 horas e 42 minutos. Esse carlinho adora uma bagunça. Vem cá, minha gente. Vamos lá. Você pode participar conosco ligando 3307-3951 e 3307-3952. E tem nosso WhatsApp também. Agora vamos trazer a notícia pra você da BR-174. Na BR-174 é a principal saída por terra de Manaus. E a chuva tem feito estragos. São buracos, crateras que foram abertas aí na BR-174. E já levaram um poste de energia, viu? Olha, eu quero só ver como é que vai ficar essa situação. É um perigo. Um perigo para os motoristas. Vamos ver aqui na tela. A chuva diminui a visibilidade e exige mais atenção dos motoristas. Apesar do trecho entre Manaus e Presidente Figueiredo não ter buracos, a estrada oferece risco em alguns pontos nessa época do ano. Quem passa pela rodovia muitas vezes nem percebe o perigo. Mas em alguns trechos, crateras enormes foram abertas. A chuva contribuiu pra isso. Aqui um buraco se abriu e levou o poste de energia elétrica. A água da chuva escorre para onde não deveria. A fiação baixa é mais um perigo. Em outro ponto, o cano da rede de fibra ótica já está exposto e o buraco avança em direção ao asfalto. Quem mora por aqui teme ficar sem luz. Porque tem muita criança aqui, precisa de energia, fica bem três dias sem luz, sem energia pessoal. Ainda mais que tem gente que tem taberna e estraga as coisas, né? Um dos grandes problemas da BR-174 são as erosões. Ano passado, um trecho da estrada chegou a desabar e ela ficou interditada. Uma ponte do exército foi improvisada até que o trabalho de recuperação fosse concluído. Apesar do risco, a imprudência dos motoristas é a principal causa de acidentes. É ultrapassagem, que é muito estreito o asfalto. É perigoso, né? Quando a gente vem à noite, é perigoso. Mesmo com os radares de velocidade, muitos motoristas cometem abusos. A gente recomenda a redução da velocidade, né? Sempre observar o limite de velocidade da via. Antes de sair, revisar a questão de pneus, todos os equipamentos obrigatórios do veículo. Principalmente pneus nessa época de chuva. Este ano, já foram registrados dois acidentes graves. Sábado passado, o motorista de um caminhão bateu em um barranco. Ele ficou preso nas ferragens, foi retirado pelo corpo de bombeiros e sobreviveu. A polícia rodoviária é quem faz a fiscalização de trânsito. Já o DENIT é responsável pela manutenção da rodovia. Nossos engenheiros já fizeram todos os levantamentos necessários. Nós já licitamos, inclusive, um novo contrato de manutenção. Já tem empresa vencedora. Então, logo esse contrato seja assinado, nós vamos imediatamente mobilizar os equipamentos para executar esses serviços que, para nós, são tidos como prioritários. Liga para o Exército, minha gente. Liga para o Exército, porque vai precisar de ajuda de novo. Porque, olha só você, foi em março do ano passado, essa erosão toda que acabou interditando a rua. Se eu não me engano, essa estrada ficou interditada, acho que uns cinco dias. Essa via ficou interditada quantos dias? Acho que ficou uns cinco dias, atrapalhando a vida de muita gente. Quem foi lá para o outro lado não pode voltar. E quem estava aqui, eu me lembro perfeitamente que tinha gente com produção rural, tinha gente com comida, que estragou, perdeu tudo no meio do caminho, ficou parado ali dia e noite. E o buraco não era tão desesperador quanto esse pânico todo. Porque só de olhar aqui, eu já estou em pânico. Imagine vocês que estão aí do outro lado assistindo aí essa situação. Vejam vocês como está complicado. Agora, olha só, ainda estão contratando. Ainda estão esperando assinar o contrato. Olha só o tumulto, olha só a quantidade. Volta um pouquinho. Vamos tentar voltar um pouco essa imagem aí. Cristiano Noruega vai já voltar essa imagem para a gente. Para ver a quantidade de pessoas que tiveram prejuízos. Eram pessoas que tiveram que doar, doaram a comida ali nos corredores. Comeram. Se não me engano, tinha um caminhão de banana, tinha gente se alimentando com a banana ali, distribuindo para todo mundo, que a banana estragou toda. Então, tem que se tomar providências imediatas. Não é esperar assinaturas do contrato, não. Tem uma série de ocorrências aí na lei que dá para você fazer contratação emergencial. Então, dá para você resolver essa situação antes que o pior aconteça. Porque em março do ano passado, a rua, a avenida, a via desabou toda e não teve nenhum acidente. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. E se desaba na hora que está passando o carro? Como é que fica? Eu não estou aqui jogando praga não, viu? Longe de mim. Eu estou aqui prevenindo a situação. Prevenindo a situação. É uma BR. É uma BR. É uma saída e entrada do Estado, essa avenida, essa via aqui. Pelo amor de Deus, tem que se tomar providências imediatas. Se não, liga logo para o Exército e pede ajuda. Porque se a gente não pode resolver nossos problemas, a gente liga para o Exército e o Exército resolve. São 11 horas e 48 minutos. Você que está aí do outro lado pode ligar e participar. Principalmente você que trafega aí nessa BR e precisa dela intacta, em pé, para poder conseguir sobreviver. Porque tem muita gente que vive disso aí, levando mercadoria para a Presidente Figueiredo, levando mercadoria lá para a Boa Vista. 11 e 48 minutos. Você que está aí do outro lado pode ligar e participar e também pelo nosso WhatsApp. Agora, gente, olha só a situação. Como se não bastasse essa ameaça da BR-74 ficar interditada e acabar aí com a nossa saída por terra, nossa saída por ar também está se prejudicando, viu? Uma paralisação ocorreu das 4 horas, das 4 às 5 horas da manhã desta quinta-feira. E de acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, a Infraero, apenas um voo da companhia TAM sofreu um atraso. E essa paralisação foi no Brasil inteiro, viu? Não foi só aqui no estado do Amazonas, não. Tatiana Sobreira foi cedo lá e vai trazer para a gente as informações. Olá, Tatiana. Olá, Márcia. Trabalhadores aí do setor aéreo fazem protesto e causam atraso em vários voos de todo o país. Segundo informações da Infraero, somente um voo que seguia com destino para Brasília sofreu atraso na decolagem. E informações também da Infraero. Essa paralisação causa problemas em todo o país, já que os voos foram atrasados nos locais de origem. A Assembleia dos Trabalhadores está marcada para 15 horas de hoje. As categorias pedem reajuste de 8,5% nos salários e benefícios, além de reivindicar questões ligadas no gerenciamento de riscos aí devido ao cansaço das viagens. Tatiana Sobreira, para o programa agora. Pois é, aí você vê aí essa situação que aconteceu hoje cedo em todo o Brasil. São requerimentos aí devidos. Eles estão pedindo para ter uma melhoria aí nas condições de trabalho, melhoria no salário, melhoria aí em uma série de situações e circunstâncias previstas, previstas pela lei. Então se eles estão se manifestando, fizeram uma paralisação só de uma hora, hein? Pararam de uma hora e já teve um voo atrasado, já teve um prejuízo. Porque quem vai para Brasília aí vai com compromisso, tem que chegar no horário. Então já teve um prejuízo. Tem que tentar resolver e ter essa discussão aí com os aeroportuários para evitar prejuízos maiores. Porque se resolve parar tudo, aí é que a Pocah vai torcer o rabo. São 11 horas e 50 minutos, você que está aí do outro lado pode ligar, participar conosco. 3307-3951 e 3307-3952. Minha gente, olha só. O carnaval está aí na biqueira, está na porta. O carnaval está na porta. Tem muita gente que está aprendendo a jogar samba no pé. Mas tem outras coisas também que estão chamando a atenção das pessoas que gostam daquela dança de salão, né? Tem gente buscando, aproveitando que não gosta daquele samba ali no pé e está fazendo, está procurando também o samba de gafieira. Que é um outro tipo de samba, mas também diverte. E tem um outro ritmo que também está chamando a atenção da população, viu? Está ganhando adepto e não é de hoje, não. É o zuque. Vamos ver aqui na tela. Elegância e sutileza ao som de um bom samba de gafieira. Para essa turma com 20 alunos, as aulas ensinam muito mais do que novos passos. A dança, ela te proporciona prazer, que é muito gostoso dançar, e um condicionamento físico. Ela te dá um aeróbico, ela te dá um desenvolvimento legal físico e é bom no seu dia a dia. A dança, que traz mais disposição, é a mesma, que também deixa as pessoas mais felizes. É o momento onde eu esqueço todos os problemas totalmente, largo tudo da porta pra fora e aqui é um outro universo, é onde eu realmente sou muito feliz. Tem muitos benefícios dançar? Com certeza, eu percebo mudança inclusive no meu corpo, no meu humor, eu fico muito mais contente, mais alegre. Se entregar a dança e se deixar sentir os benefícios, é assim que eles encaram cada aula. Da gafieira para outro ritmo, para quem não conhece, é o Zouk. É muito bom pra quem quer se distrair do dia a dia, vir fazer aula de Zouk, porque o pessoal se distrai mesmo, se diverte, melhora o corpo, melhora o equilíbrio, melhora tudo, é muito bom. Aqui em Manaus, não existem tantos lugares que dê para dançar o Zouk, mas os alunos dão um jeito de sempre praticar a dança. Nós costumamos nos reunir, a própria turma reúne em alguns locais, na casa de alguém ou então aqui na própria escola, pra poder praticar o ritmo, porque é uma delícia dançar. Tá faltando lugar em Manaus, né? Tem também quem utilize o ritmo para queimar umas calorias. Como eu malho, faço academia, puxando o peso, eu entrei pra me dar uma queimada nas calorias, porque ajuda bastante. O prazer em dançar, estampado no rosto dos alunos, mostra que se entregar a um ritmo e entrar no clima do compasso, faz diferença na vida dessas pessoas. Não falo de dança de salão não, meu caboclo. Falou de dança de salão, falou comigo. Tá bom que eu tô meio afastadinha aí do negócio, mas o marido foi encontrado numa aula de dança de salão, né? Com o Douglas Rosa aí, que é referência de dança de salão aí na cidade, e que foi meu padrinho de casamento. Foi o meu marido, meu marido. Antes dele ser meu marido, ele dançava ali, ele dança uma salsa, assim, espetacular, né? E aí ele foi me ensinar o Dilei Quenó. Ele foi me ensinar o Dilei Quenó. Dilei Quenó é um passo de salsa que eu não acertava nunca. Aí o seu Robson Teixeira tava lá, olhando a pobre da aluna iniciante, sem conseguir acertar. Vamos lá dar uma ajudinha aí, né? Você tá me ajudando até hoje no Dilei Quenó, né? Já são sete anos aí de convivência, onze horas e cinquenta e quatro minutos. Gente, deixa eu falar um pouquinho da dança de salão pra vocês. Eu fiz aí muitos anos dança de salão, infelizmente o tempo me afastou um pouco aí dos salões, eu não tô conseguindo mais fazer as minhas aulas, mas a dança de salão serve pro estresse, mantém a forma do corpo, equilibra aí a mulherada, tira a timidez e ainda pode juntar casalzinho, viu? Porque quem pratica ali a dança de salão são pessoas ali que querem aprender a ter um convívio social, a viver bem com todo mundo e isso tudo a gente aprende na dança de salão. Namorada lá, é? É, olha o estirimento. Depende, tá? Depende da tua intenção, entendeu? Os casalzinhos que a gente viu formando lá na nossa querida Ritmo Quente ali, que Deus a tenha, né? Na nossa querida Ritmo Quente, eram casais que foram pra dançar, mas foram com a intenção de dançar e acabaram achando pessoas que tinham o mesmo amor pela dança e acabaram se juntando. E se vai só pra paquerar, não sai de lá com um bom resultado não, viu? Mas é importante você ter, isso aí é samba de gafieira, não, aqui já é zuque, né? Você tava vendo a outra imagem ali, samba de gafieira e que traz aí essa tranquilidade, mantém a gente em forma e ainda esparece a cabeça, viu? Pode escolher porque a dança de salão é show de bola. 11 horas e 55 minutos, você que tá aí do outro lado pode ligar e participar. E por falar aí, ligar e participar, tem telespectador na linha do programa da comunidade. Vou lá pro São José falar com o pessoal lá do São José. Alô! Alô! Com quem eu falo? É, seu Anísio. Seu Anísio? É. Seu Anísio, solta a bronca, seu Anísio, porque a linha do programa da comunidade está aberta pro senhor, pode dizer. A bronca é questão da Manaus Energia. A Manaus Energia, dentro de novembro, que não passa o contador de luz. Então eles calculam assim, na cabeça deles e metem o pau, não querem nem saber quanto é que você vai pagar, nada. Hoje eu estive na 10 de julho, pra ver o problema, mas dá dó, aquelas pessoas de idade que quase não podem nem andar lá sacrificando pra verificar a conta, às vezes não resolve o problema, eles não querem nem saber o que é. Então é preciso que a reportagem caia em cima desses caras e eles explicarem qual é a razão deles não mandarem o contador e estar cobrando contas absurdas. Seu Anísio, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor chegou a conversar com seus vizinhos, esse problema em todo o bairro aí, ou é só na sua rua? Na minha rua, por exemplo, na minha rua, são todas as pessoas. Todos estão passando por esse problema, né? É. Olha só, fale com a nossa produção, a produção vai tentar entrar em contato com o Amazonas Energia. Agora, gente, olha só, isso é um problema realmente generalizado. Por que que isso é um problema generalizado? Porque às vezes você tá com a sua conta aí um pouquinho além do que você quer pagar, mas você vai fazendo economia, vai apertando daqui, apertando ali, no final do mês vê que não teve resultado nenhum. Por quê? Porque todo mês tem que passar ali o rapaz responsável pela contagem do relógio. Se ele não passar, ele vai fazer a aferição pelo mês anterior. Aí no mês anterior você tava com um monte de parente em casa, tava fazendo, gastando energia demais, agora todo mundo viajou, vai economizar. E aí? Cadê a minha economia que não apareceu na minha conta? Não dá. Tem que se fiscalizar isso aí. Nossa produção tem que entrar em contato com o Amazonas Energia pra poder regularizar. É uma terceirizada, é uma empresa que tem que atender aí a necessidade de cada um indivíduo. E se tem pouca gente pra fazer a contagem, contrata mais. Mas quem não pode sair no prejuízo é quem tá usando e tentando economizar a energia. Tá no final das contas, isso aí é a mesma conta do mês passado. Não dá, hein? Tenta entrar em contato com o Amazonas Energia pra gente saber realmente o que é que tá acontecendo com as pessoas que trabalham lá no São José. Ok? 330-739-51, 330-739-52. Tem desaparecido, né, Ivan? Olha só, o Jorge Michael Carvalho Moreira, de 12 anos, está desaparecido há dois dias. Ele saiu pra comprar manteiga e pão numa padaria perto da sua casa e aí que fica lá na Cidade de Deus, perto da casa dele, que fica na Cidade de Deus e não voltou. Você tá vendo aí o Michael que tem 12 aninhos só, a padaria dele fica lá no... Volta um pouquinho aí, deixa eu só pegar aí onde é que fica a Cidade de Deus, né? E olha só, o nome dele, quem souber do paradeiro do Jorge, é só ligar para o telefone 99401-2728 ou 929-9200-2728. Você que tem em casa pode anotar, tá no seu vídeo aparecendo aí. Você vai falar com o Alberto, que é o padrasto do adolescente. 12 anos só e ele está desaparecido. Há quantos dias aí mesmo? Dois dias, né? Tá desaparecido há dois dias. Você tá vendo aí a imagem dele, qualquer coisa, viu com alguém, viu com um coleguinha, entre em contato pelo telefone 99401-2728, 99200-2728. Viu? Você que tá aí do outro lado, ele saiu pra comprar pão com manteiga numa padaria perto da sua casa. Ele mora na cidade, na casa dele. Ele mora perto da... Ele mora na Cidade de Deus, tá? Não sei se ele ainda está pelo bairro, se de repente já ouviu aí em outro bairro. Tem que encontrar, é uma criança, tem 12 anos de idade só e a família está desesperada. Então, entre em contato nos telefones que você tá vendo aí embaixo e vamos tentar localizar o Maico aí, viu? Olha só, minha gente. Nosso WhatsApp também tá conectado, tá on. Ele tá ligado, tá online, viu? Telefone é 98163529. Vamos voltar com Tatiana Sobreira, que tá aí a denúncia da comunidade. A de Tatiana Sobreira, tá todo mundo... E tem gente até catando matinho ali já do lado, olha só. É um absurdo, né? A gente vê essa rua aí. Isso é muito mato, Márcia. É um projeto de rua com mato de calçada. É isso que tá acontecendo aí, né, Tatiana? Isso é verdade, Márcia. Mas assim, mas a população aqui não se cala não, viu? Dona Maria Belinda foi quem ligou pra gente. Vai explicar o motivo principal. A senhora também ficou preocupada com alguns moradores aqui da rua, né, Dona Maria? Com certeza, com certeza, porque a nossa situação aqui é crítica. Olha só, a nossa rua aqui é uma buraqueira só. Os bueiros tá céu aberto aí, risco de cair uma criança. Dia de enxurrada, de chuva, alaga a rua toda. Essa senhora aqui, a Dona Solange, é a mais prejudicada que tem. A casa dela é essa aqui e entra água direto ali. Entrava, né? Porque agora ela já fez esse muro. Dona Solange, a senhora aqui teve que levantar o muro pra poder não sofrer com a enxurrada aqui nessa rua? Tive que levantar o muro por causa que, quando a água vinha, transbordava na minha casa, tava no meio da janela. Aí o vizinho lá de trás, com o muro dele desabou, né, ele deixou aberto lá atrás pra poder não entrar água na minha. Há quantos anos a senhora já mora nessas condições? Ah, eu já moro aqui, acho que uns 15, não, acho que uns 20 anos. E desses 20 anos, quantos anos tem que a senhora não vê chegar aqui o poder público pra dar um jeito na rua de você? A única pessoa que fez alguma coisa pra nós aqui foi o Alfredo. Na época que era o Alfredo Nascimento, até agora... Agora é só a promessa. Márcia, olha só isso aqui. Os bueiros que elas falam ficam desse jeito, ó. Aqui a gente consegue ver lixo na boca do bueiro ali, olha, da manilha. Isso daqui é porque não tá chovendo, tá? Agora você quadriplica isso, as condições. Aí o que acontece? Dona Maria, vambora subir a rua? A gente vai subir aqui a rua com a Dona Maria e alguns moradores, pra você ver a dificuldade pras pessoas terem acesso. Dona Maria, essa buraqueira aqui e o mato fica tapando também os bueiros, né? Com certeza, tá tudo entupido os bueiros aqui em cima, são três. Um em cada canto ali. Todos os três estão entupidos. Há quanto tempo tá assim essas águas aqui? Eu vejo que isso aqui não chove, mas tem água aqui constantemente. Mas é porque tá filtrando de dentro dos esgotos. A água que vem, desce lá de cima pra cá, aí filtra e fica aqui na rua. Derrama, fica essa imundícia aqui, que ninguém pode nem andar direito. Márcia, pra você ter ideia, Sidomi, eu vou entrar aqui dentro desse buraco, olha. Imagina isso aqui. Isso é uma rua. Eu tô aqui na rua. Desse jeito aqui, quando chove, a água vem bater aqui, mais ou menos, nas pessoas. Isso por causa dos bueiros que ficam entupidos. E essa rua aqui, a Alameda B4, é como se fosse uma ladeira. Aqui é como se fosse o fundo da tigela, né, Dona Maria? Com certeza. Isso aqui também foi um cano que estourou, da água do Amazonas. Da Manaus Ambiental. Isso, exatamente. E até hoje não vieram consertar. E só fizeram o conserto do cano. Aí a rua ficou do mesmo jeito. Bola de neve também. Bora subir aqui, olha. A gente sobe mais. E aqui à frente, o que a gente percebe? Aqui nesse matagal, onde Sidomi tá mostrando, Márcia, é um bueiro. É mais outro bueiro também, que prejudica vocês aqui, moradores da rua Alameda B4. Com certeza. Esse aqui é o principal, né? Esse aqui e esse aqui do outro, desse canto aqui. Que todos os dois, que a água que desce daqui, a água que desce aqui, entope, traz toda a lixarada de lá pra cá. Aí cai tudo aqui dentro. Top este e prejudica as casas do outro lado. Nas costas do Sidomi, Sidomi vai mostrar aí, tem um outro bueiro. Esse bueiro que não dá nem pra ver. Aqui no meio desse matagal, bem aqui nesse ponto, nesse trecho, tem um outro bueiro. Agora você imagina, de manhã, de tarde e de noite, chega a ambulância aqui? Não. Chega a polícia aqui? Também não. Não passa quanto tempo? Passa nada. Já tá com muito tempo. Que não passa o carro, não tem condição de passar. Pode, como é que um carro vai descer aqui? Não tem, não tem condições. Não tem condições também? Pra quem precisa da ambulância? Dona Maria, a gente vai aqui? Prende o cachorro, menino. Aqui nesse ponto, de onde a gente tá falando, mora, tem uma moradora aqui, que ela necessita três vezes na semana da ambulância pra poder se locomover pra fazer a hemodiálise. Tudo bom, comadre? Tudo bom? Cadê sua mãe? Hoje eles saíram pra fazer a hemodiálise, né? Essa é a casa, hoje ela saiu daqui. Há pouco ela estava aqui também, ela teve que construir um muro, teve que colocar cimento em frente da casa dela inteira, pra poder ela sair de casa, mas mesmo assim, olha, a erosão com o tempo, não perdoa. Destruiu toda a frente da casa dela, por falta de esgoto no local, por falta de tubulação. Mas, Márcia, eu retorno diretamente dos estúdios da TV em Tempo com você. Fica aqui a reclamação da rua Alameda B4, neste bairro aqui, que era a antiga cidade do leste, hoje Gilberto Mestrinho. Retorno contigo, Márcia. Obrigada, Tatiana Sobreira. Gente, é uma vergonha, viu? É uma vergonha, é triste. É triste a gente ver esse monte de buraco aí. Tatiana, antes da gente se despedir definitivamente, antes da gente se despedir, eu quero fazer uma pergunta. Alguém, por acaso, já caiu nesses bueiros aí, já se machucou nesses buracos? Você perguntou aí? Deixa eu perguntar aqui da Dona Maria Belinda. Dona Maria, alguém já sofreu algum acidente grave devido à estrutura que está esta rua? Já, né? Alguém? Já, né, Fátima? Alguém já sofreu um acidente aqui? Eu gostei do visual, com o Guaraná na mão e tudo, eu vou tirar até a propaganda daqui. Alguém já sofreu um acidente? Ela tinha morrido, ela e o filho, afogada lá. Agora você imagina, né? Pudera. Olha como é que está isso daqui. Como é que a gente vai trafegar? Que condições tem as pessoas de chegarem aqui num ponto desse, todo santo dia, entrar dentro de casa. Se na época que não tem chuva, já tem dificuldade, agora você imagina na época de chuva, como é uma época, no caso agora. Você é um dos moradores também daqui do local, né? Há quanto tempo vocês sofrem com essa estrutura? O que o senhor sente quando olha para a rua em frente à sua casa? Eu moro aqui já há oito anos, mais ou menos. E se está daquele jeito ali, com concreto na frente, foi porque o morador fez, né? Para poder adentrar na sua casa, né? Porque não tem condições. Se não tiver uma ação popular, então, não tem solução? Não tem condições. Massa, pagadores de impostos, pagadores dos seus devidos direitos, o que eles querem? O direito de ir e vir tranquilamente, resguardados no artigo 5º da Constituição Federal, este é o direito, então, que cabe à população de receber? Não. Eu creio que não. Fica aqui, então, Massa. Daqui a pouquinho a gente retorna, falando dos últimos detalhes da nossa participação. Mas essa é a denúncia, direto da Cidade do Leste, aqui no Gilberto Mestrinho. Eu estou te ouvindo, Massa. Pode falar. Tá bom. Eu quero que você se informe aí, por favor, e depois traga para mim a última informação, quando você entrar, como é o transporte público. Não vou te ouvir, Massa. Onde é que eles pegam o transporte público? Onde é que eles pegam o ônibus, tá? Porque a gente está vendo que é longe daí, viu? Porque aí o ônibus não passa. Já já está deixando a soberana de volta. E, enquanto isso, a gente traz para você aí esse sofrimento desse pessoal do Gilberto Mestrinho e discute esses bueiros abertos e o perigo que eles podem causar. Precisamos manter contato imediatamente com a Secretaria Municipal de Infraestrutura para saber o que eles têm para dizer. Porque não dá para ficar esse monte de buraco aí no meio da rua, trazendo risco para os moradores. São 12 horas e 7 minutos, você que está aí do outro lado pode ligar e participar. Enquanto você liga e participa, eu vou levando uma dica para você que está aí do outro lado, porque a gente está aqui é para isso. É para dar dica para você que está aí do outro lado. Vem aqui comigo. Você sabia que o corpo humano não é capaz de produzir o ômega 3? Por isso, estamos aqui para lhe apresentar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de cânceres. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Na Divicon Pharma, você pode confiar. E não é só isso não, viu? O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Olha só. Na compra de um pote como esse aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Você vai notar a diferença. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma, você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias. Angélica e Farma Bem. Eu disse Angélica e Farma Bem. 12 horas e 9 minutos. Você que tem do outro lado, não saia daí. A gente vai para um rápido intervalo e já, já a gente está de volta. Vai beber aquela água, vai, cola, vai dar uma olhadinha no feijão para ele não queimar e volta para cá porque daqui a pouco a gente está aqui.